Fala galera, esse vídeo é um vídeo de alerta. Eu e minha esposa acabamos de cair num golpe que está rolando aí no WhatsApp. Nesse vídeo eu vou tentar explicar exatamente como esse golpe funciona para que você não venha a cair no futuro. Então não deixe de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa informação porque eu vou dar detalhes como isso acontece e como evitar de cair nesse golpe. Então vem comigo que eu vou te explicar tudo. Bom pessoal, eu vou tentar explicar para vocês o passo a passo de como esses golpistas atuam. E depois conto exatamente como aconteceu com a minha esposa. O golpe se inicia nos sites de venda, por exemplo, como o Mercado Livre ou a LX. Digamos que você esteja vendendo uma televisão, por exemplo, e se aproveitando da sua inexperiência como anunciante, o golpista simula uma compra do seu anúncio. Porém, como se trata de uma simulação de compra, o dinheiro obviamente não será acreditado na sua conta. Nesse momento, o golpista fingindo ser um atendente do Mercado Livre ou LX, diz que a compra realmente foi efetuada, mas que para a liberação do crédito em conta, é necessário fazer uma confirmação através de um código de SMS. Porém, o código que é enviado via SMS é justamente o código de transferência de titularidade do aplicativo de mensagens WhatsApp. Nesse momento, o golpista terá acesso a todos os seus contatos do WhatsApp, assim como todo o histórico de conversas que você possivelmente fez backup em nuvem. Mas o golpe ainda não acabou. Após o hackeamento do seu WhatsApp, o golpista começa a enviar mensagens para todos os seus contatos, fingindo ser você, e pedindo para que se faça uma transferência por algum motivo. E aí que está o pulo do gato dos golpistas. Como muitas vezes eles têm acesso às últimas mensagens, que acabaram de acontecer muitas vezes entre você e essa pessoa, e ele entrará em contato, ele acaba utilizando o mesmo contexto dessas conversas como poder de convencimento, muitas vezes utilizando técnicas de manipulação emocional. Então, pode parecer simples identificar quando você está sofrendo um golpe, mas muitas vezes não é tão simples assim. E eu vou explicar exatamente como funcionou com a minha esposa. Ela é muito amiga dessa pessoa que foi hackeada, e uns dias antes nós tivemos uma reunião em casa, onde nós falamos sobre o projeto da casa dela, que ela está construindo. Então, ela está mexendo com obras, então sempre tem ali aquele aperto aqui, um aperto ali muitas vezes, e a gente tinha deixado claro para eles que se eles precisassem de ajuda para qualquer coisa, era só falar com a gente. E eles acabaram utilizando desse contexto da conversa que eles estavam em obra para pedir dinheiro. Então, eles falaram, olha, eu estou precisando, fingindo ser amiga da minha esposa, a gente está precisando de R$1.850,00 para fazer a transferência para fulano de tal, mas o meu aplicativo está com algum problema, não estou conseguindo transferir. Será que você pode fazer essa transferência? E hoje à noite eu já vou na sua casa e já deixo o dinheiro para você. Então, como a minha esposa, minutos antes, tinha acabado de falar com ela via WhatsApp e por telefone, e elas estavam falando sobre a obra dela e tudo mais, a minha esposa nem desconfiou, simplesmente fez a transferência via TED para a amiga dela, entre aspas, não foi para a amiga dela, ela foi para um terceiro justamente porque no contexto da conversa ela pedia para que fosse feito um TED para fulano de tal. Como a gente está acostumado a trabalhar com obra, sempre faz transferência para prestador de serviço, para algum lojista ou qualquer coisa, quem mexe com obra sabe que é assim que funciona. A minha esposa não desconfiou, simplesmente pediu para que fosse enviado os dados da pessoa, o nome completo e o CPF. E foi realmente enviado e foram esses dados aí que foram enviados, que está aparecendo para vocês aí na tela. O nome da pessoa é Rafael Lattaro Campos Silva. Eu não sei se essa pessoa também foi alguma vítima, porque é muito difícil, se for um estelionatário profissional, ser tão idiota assim de passar o CPF e o nome completo. Então eu resolvi expor isso aqui no vídeo, justamente para que se essa pessoa for outra vítima, porque pode sim ocorrer o caso aí dessa pessoa não saber que estão utilizando o nome dela para abrir uma conta em um banco, ser simplesmente um laranja para que seja aplicado esses golpes. Ou se esse hacker, entre aspas, se esse golpista for realmente tão idiota de passar o CPF e o nome dele completo, também vai ter aí os seus dados expostos. E se for o contrário, se ele não for efetivamente o golpista, que alguém que conheça ele, ou até ele mesmo que esteja assistindo esse vídeo, vá procurar uma delegacia e tire aí essa história limpo, para ver o que está acontecendo com o nome dele. Então eu vou deixar os dados deles aí no vídeo, para que possa aí, sei lá, ser esclarecido aí esse fato, se foi realmente ele que aplicou o golpe, ou se ele está sendo mais uma vítima. Então pessoal, é muito complexo, né? Falar, não, eu jamais cairia nesse golpe. Eu também, eu também, sempre quando vi essas reportagens na internet, no jornal, eu falo, ah, isso aí era óbvio que era golpe, mas eles estão aí cada vez mais sofisticados, né? Utilizando aí de contextos da conversa, para continuar uma conversa e tentar aí realmente extrair dinheiro de você de alguma forma. Obviamente que esse dinheiro eu já esqueci, né? O dinheiro foi um valor de R$ 1.850,00, que foi transferido via TED, de Banco Itaú para Itaú, a agência e conta da pessoa, né? A agência 6876 e conta 22452, dígito 5. É uma agência de São Paulo, eu não me lembro a cidade exatamente, mas eu sei que é uma agência de São Paulo. Então, é só um alerta, tá, pessoal? É simplesmente para que, caso você venha a sofrer algum tipo de ocorrido como esse, você saiba como lidar, né? Sempre quando alguém te pedir dinheiro, por mais próximo que seja pelo WhatsApp ou qualquer outro aplicativo de conversa, tente ligar para a pessoa para confirmar, olha, você me mandou uma mensagem assim, assim, assado? Se não mandou, é óbvio que é um golpe. E aí você vai poder já tirar aí as devidas providências. Certo, pessoal? Então, eu conto com a ajuda de vocês para compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso aí a essa informação. Obviamente que pode haver outras maneiras de se aplicar esse mesmo golpe, mas eu acho que o modus operandi deles é basicamente isso. Eles precisam desse código do WhatsApp para fazer essa confirmação de acesso. Existe também, pessoal, uma maneira de pedir uma confirmação dupla do WhatsApp. É só vir em configurações, conta e confirmação em duas etapas. Aí você vai aplicar, ativar e vai digitar uma nova senha. Essa nova senha será uma senha única para você. E quando você quiser fazer a transferência de um aparelho para outro aparelho, você além de ter que inserir o código que é enviado para você via SMS, você também vai ter que inserir essa senha que você pré-definiu. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Se você gostou do vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se você caiu no golpe ou se você teve uma tentativa de aplicação desse golpe com você ou alguém que você conheça, comente aí embaixo, compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam saber disso que está acontecendo e quem sabe a gente possa ajudar mais pessoas a não cair nesse golpe. Porque uma vez que você caiu nesse golpe, esqueça o dinheiro, você nunca mais vai ver. A própria polícia deixa bem claro isso, você não vai conseguir recuperar o dinheiro. e eles mesmo deixam claro, os policiais, que vai ser muito difícil pegar essa pessoa, até porque são muitas pessoas aplicando o mesmo golpe. Então, é muito complicado. Então, esse golpe vai continuar acontecendo, infelizmente. E a gente, a única coisa que tem para fazer é tentar evitar cair nos golpes. Beleza, pessoal? Então, é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá. Tchau, tchau.